E o Esporte venceu o Botafogo de São Paulo na ilha ontem por 3 a 1 com Tiago Couto querendo assustar a torcida do Esporte. Meu filho, me ajude ali a ajudar, me faça uma garapa. Como é que você leva um gol daquele? Ainda bem que o Julián Fernandes foi lá e fez o terceiro gol e o Esporte saiu vencedor deste confronto. Assim, o Esporte jogou muito mais que o Botafogo de São Paulo, né? E esse mesmo futebol que o Esporte jogou ontem contra o Botafogo deveria ter jogado contra o Operário. Hoje, era para o Esporte ter 59 pontos, gente, na frente do Santos. E estamos dividindo, digamos assim, a liderança com o Santos em pontos. Porém, o Santos tem um saldo de gols melhor do que o Esporte, né? O Santos tem um saldo de 20 e o Esporte um saldo de 13. Então, isso faz o Santos ser o líder do campeonato nesse momento. E ontem, eu lancei um vídeo aqui de pós-jogo com a Thambe dizendo segue o líder e os bobinhos. Ai, os torcedores do Bahia e do Fortaleza, que sempre vivem aqui no canal. Ai, o líder é o Santos. Vamos falar sobre Lucas Lima, Cristian Barleta e o menino lá, como é? Fabrício Domingues, neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E eu já soube aí, aí, né? Uma fofoca de que tem torcedores do Fortaleza e do Bahia. Já com medo, com medo. Porque o Leão está voltando. É brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. O Sport está jogando Série B ainda. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Gente, olha só. Como vocês estão vendo aí, ontem Lucas Lima recebeu, das mãos do presidente do clube Yuri Romão, uma camisa com o número 100. 100 jogos de Lucas Lima com a camisa do Esporte. Isso não só nessa temporada, né, gente? Para quem não lembra, o Lucas Lima jogou no Esporte no passado. Foi em 2013. Lá no comecinho da carreira, o Lucas Lima foi emprestado do Internacional para o Esporte. Jogar a Série B também, tá? De 2013. Fez uma Série B extraordinária. O Inter pediu o jogador de volta e vendeu para o Santos. E aí, o Lucas Lima seguiu carreira. Gente, olha só. O Lucas Lima está jogando demais, né? Está realmente fazendo uma Série B impressionante. Ontem, como eu coloquei aí na thumb deste vídeo, ele foi o mágico, o maestro ali, né? Pura magia, o Lucas Lima dentro de campo. Cada passe, cada enfiada. Gente, o Lucas Lima está jogando muito. Que jogador está sendo o Lucas Lima para o Esporte nesta temporada? O contrato do Lucas Lima se encerra em abril do próximo ano, né? E o Santos, não sei se vai continuar emprestando jogador por mais quatro meses ao Esporte, porque, assim, em dezembro, supostamente, o Lucas Lima tinha que ser devolvido ao Santos, né? E ele tem contrato até abril de 2025. No Santos, infelizmente, para eles, infelizmente para nós, torcedores do Esporte, a galera não quer ver o Lucas Lima nem pintar de ouro. Então, a tendência é, e eu já ouvi dizer, tá? Por fonte aí segura, de que o Santos, talvez, vai entrar em um acordo com o jogador para liberar o jogador já em dezembro e ele seguir a vida dele, né? Senão, o Santos vai ter que pagar quatro meses de salário ao jogador, jogador esse que ganha 350 mil por mês. O salário do Lucas Lima são 350 mil reais por mês. Desses 350, o Esporte, que o Esporte divide, é 60, 40, né? O Esporte paga 210 mil reais de salário. Ó, uma fofoca aqui para você, tá? Recentemente, eu publiquei um vídeo de que o Santos está atrasando a sua parte do salário, que é dividido com o Esporte, está atrasando, o Esporte está pagando rigorosamente em dia. Ou seja, o Lucas Lima está recebendo em dia os 210 mil reais do Esporte e o que sobra, o Santos está farrapando, né? Então, isso faz com que o jogador, talvez, não queira mais voltar para a Vila Belmiro, né? E outra, o Lucas Lima vive muito bem em Pernambuco, gente. Vocês já viram onde o Lucas Lima mora? Porra, mora bem demais, cara. Mora bem demais. É ídolo da torcida, está jogando um bolão. A tendência é o Lucas Lima realmente ficar no Esporte e ser jogador do Esporte. Fazer um novo contrato e ser jogador do Esporte na temporada 2025, 2026, enfim, não sei, tá? O próprio jogador já demonstrou interesse em querer continuar na Ilha do Retiro, tá, gente? Agora, o futebol é muito dinâmico. Ele ainda é jogador do Santos. Se aparece, sei lá, vou dar um exemplo, né? Aparece um time qualquer aí e dizendo Toma, Santos, a gente quer comprar o jogador, o Santos vai vender, né? Ou então, se aparece um clube dando uma proposta para o jogador muito maior do que o que ele ganha no Esporte ou ganharia no Esporte. Só que também tem o seguinte, né? O salário dele é 350 mil, né? Se o Esporte ficar com o jogador no próximo ano, no mínimo vai ter que pagar o mesmo que ele ganha hoje, os 350 mil, né? Agora, claro, o Esporte vai voltar para a primeira divisão, voltando, né? Se Deus quiser, vai voltar para a primeira divisão, vai ganhar mais dinheiro, vai ter agora, no final do ano, o primeiro pagamento da parcela da compra do Pedro Lima ao Wolverhampton da Inglaterra. São pouco mais de 30 milhões de reais. Tem aí dinheiro da Liga Forte. Vai ter cota de televisão muito maior caso o Esporte volte para a primeira divisão. Então, dinheiro eu acho que vai ter para bancar o Lucas Lima e outra. Se no próximo ano ele continuar jogando a bola que está jogando esse ano, será um baita de um reforço para a Série A do Brasileiro. Agora vamos falar de Fabrício Domingues, jogador que fez o primeiro gol do Esporte ontem, recebeu um cruzamento do Coutinho e, ó, de cabeça, meteu para dentro do gol. Fabrício Domingues, que é o artilheiro do Esporte na Série B, tá? Está com oito gols. É a temporada mais artilheira do Fabrício. Ele nunca tinha feito tantos gols em toda a sua vida. mora lá na Praia do Paiva, num condomíniozinho lá, ó. Está feliz em Pernambuco. Gente, mora na praia. Só no chimarrãozinho, aguinha de coco. Ele vai lá e posta lá no Instagram fotinha dele quando está de folga. Ele e o Diplasto ali na praia, só curtindo. Vive bem demais. Mas, de certeza, o Esporte vai exercer a opção de compra e deverá comprar o jogador ao Racing. Se não me engano, é do Racing, né? Racing da Argentina. Deverá comprar e ficar com o Fabrício, porque vai ser reforço para a temporada 2025 também. Fabrício Domingues, que é o artilheiro da Série B, o artilheiro do Esporte, né? Da Série B. Tem um gol a mais do que o Zé Roberto, que tem sete, e o Gustavo Coutinho, que também tem sete. Na temporada, no geral, o Gustavo Coutinho é o artilheiro do Esporte. Mas, na Série B, o artilheiro é um volante. Um cara ali do meio, brigador, cão de guarda, Fabrício Domingues. Baita jogador, gente. Que jogador. Indicação de Mariano Sosso. E, por último, Cristian Barleta, que fez um golaço. O Barleta, ele oscila, né? Ele meio que reveza o Pepa. Ele é titular no jogo, reserva no outro. Vai sendo assim, titular, reserva. Não entrou bem contra o Operário. O Zé Roberto também não tinha entrado bem. Mas, ontem, foi titular. Jogou muito o Barleta. Jogou bola. O Barleta foi uma grande contratação, cara. Ontem, eu estava vendo uma live do poderoso Vozão, do Selmo Camargo. Forte abraço ao Selmo. E o pessoal ali no chat, dizendo quanto o Barleta jogava bola e tal. Lamentando por ele ter saído do Ceará. Realmente, o Ceará perdeu dois grandes jogadores, tá? Que, hoje, na Série B, poderiam estar ajudando e muito o Ceará, que é o Barleta e o Zé Roberto, né, gente? Os dois saíram aí com pendências na justiça, com o Ceará e tal. Essas confusões aí do Ceará. E, assim, infelizmente para vocês do Ceará, mas felizmente para nós do esporte, né? Porque são dois jogadores que estão agregando muito e vão ser boas peças ou de reposição ou de titular no próximo ano jogando uma Série A do Brasileiro. Barleta que fez um golaço. E, falando em golaço, vamos ver agora o golaço do Fabrício Domingues, o golaço do Barleta e o gol do Julian Fernandes. E, falando em golaço do Barleta, É, galera, o esporte está subindo para a primeira divisão. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tô feliz! Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho